O meu nome é Caio, eu sou mestre de pista e vou morar com os nossos pacotes emocionantes e surpreendentes que você já viu em toda a sua vida, não é mesmo, mulher? Isso mesmo, Caio, eu não posso esperar pra ver o que você preparou pra hoje. Não vamos perder mais tempo, vamos começar o nosso espetáculo. Muito bom, minha irmã. Pós-dia, pós-dia, nós vamos pra onde tem que chorar. Não foi mostrado o nome dela verdadeiro, por causa que vocês... Eu também não vou botar spoiler. Olha só, parece que um novo novo entrou nesta dimensão. Como é que eu tiro esse headset de mim? Eu só continuo apujando, menina. Deu certo pra todo mundo. Parece o desenho do perna-olga, Caio. Eu só coloquei um headset estranho e agora eu tô aqui. Quem são vocês, hein? Por que eu não consigo tirar isso? Onde eu tô? Olha só, tenta manter a calma. Vai ficar tudo bem, tá, novada? Todo mundo aqui já passou por isso. Você só tem que se acostumar. O que que tá acontecendo? O que? Aleluia, eu não tenho a calma. Aleluia, eu já proibido palavrão nesse dia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia que proibiram o palavrão. Incrível de maravilhas, onde tudo é possível. Aleluia. É, eu só não pode te falar palavrão. Você não pode falar palavrão? Tá bom? Tá, mas enfim, como é que eu vou embora? Deve olhar pra comer o fone de ouvido. Olha, por favor, não surta, tá? Mas a gente não sabe como... Não dá. O quê? Cala a boca, Jax. Mas... Jax? É, ele tem razão. Bem-vindo ao seu novo lar. E ao seu novo corpo. Eu acho que é o seu novo lar. Meu, meu, meu novo lar. Mas como assim? Pessoal, não sejam maus-conheiros. A gente tá preso aqui há anos. O velho Kiko que tá ali, supostamente, é quem tá aqui há mais tempo. Alguém aí mencionou uma coleção de insetos? É por isso que ele tá lelã das ideias. Ah, tá bem. Agora eu entendi. Isso aqui é só um sonho. E eu só tenho que ir na onda até eu acordar, não é? Quando que vai mostrar o nome dela? Quero saber qual que o nome dela é verdadeiro. Claro que quiser, menina. Quebraram minha máscara de comer. Nossa. Até hoje eu me lembro quando eu usava a volta do The Gangle. Antes eu vou mostrar as dependências do nosso circo para a nossa mais nova integrante. Vamos lá. E aqui fica a renda. Aqui é onde ficam os seus aposentos e também onde ocorre todo tipo de atividade. E algumas delas são... O que é o bruto? O gol. O gol. Mas não fica de noite. Nós já vimos tudo? É claro que não. Esse é o Vá. A gente não se aventura aqui no Vá. Nem eu sei o que tem aqui. Se você não sabe por que eu sou criado. Por isso ficamos bem aqui. Onde eu consigo bater todas as minhas centenas de olhos observando vocês. Olá, Kai. Eu te amo. Vamos embora antes que a lua fique ouça. Como será que eu fico apagando? Deixa eu ver se ainda está gravando. Ah, não. Estou muito burro. Espera, o que é meu? Está. Opa! Agora você vai ter que limpar isso? Eu ia puxar. O que você faz isso, hein? Prebo. Pera, pera aí. Foi uma saída de emergência que eu vi antes? Aquilo não é uma saída? Que saída? Saída? Se tivesse mesmo uma saída, você acha que a gente ainda está aqui? É, o que você está falando, né? Eu garanto a você que não existe nenhuma saída mágica de emergência. Você deve estar pindo algumas alucinações digitais. Alucinações digitais? O que é isso? Mas eu, eu juro que eu não sou. Alucinações digitais. E que tal a gente mudar de assunto? Mudar de assunto? Qual o seu nome, menina? Meu nome? Meu nome é... O que é o nome dela? Caramba! Por que eu não estou lembrando do meu nome? Ninguém se lembra mais do próprio nome depois que entra no circo digital? Ó, vou falar uma coisa. Se eu estivesse no digital circo, o meu nome ia ser meu. Por causa que se eu não podia ter o meu nome normal, ia ter que ser meu. Que é Samuel meu. Uma das poucas coisas sobre a qual não tenho controle algum é a sua mente. Então eu só posso te ajudar com um nome novo. Qual é o meu nome? Perdido aí, oxe. Não se preocupe, sua cabecinha oca. Seu novo nome pode ser qualquer coisa. Pode ver se é que fique registrado e reconhecido por todas as partes que o nome escolhido não viola um acordo de licença de usuário do incrível circo digital. Segundo o qual o nome não pode ser ofensivo nem sexual, observo para maiores informações, verifique o manual de instruções. Está pensando em algum? Não entendi, foi nada. Não faz, escolhe qualquer um. Vamos ver. Pô, por que parece o barulhinho da roleta do Estoubo Gás? Não parece? O que você acha de Pómini? Pómini? Ah, claro. Eu acho que eu sou... Cacilda, você tem razão. Jax, a gente tem que ter uma nova aventura para a mais nova integrante, a Pómini. Eu disse isso cinco minutos atrás. Você gosta de aventura? Atividades, maravilhas, perigo, torte, trevento, agonia, morte, doença, bolinha de festa. Au! Seu palaceta! Ah, eu acho que eu sou de novo. Aquela é um pedaço. Vamos elaborar uma aventura bem simples aqui dentro. Só para aquecer e você ver como as coisas funcionam aqui. O que? Não, que droga. Eu não quero uma aventura aqui dentro. Não se mentes ou não, eu não quero uma aventura com a qual você pode esclarecer. Escolher não se envolver. A aventura de hoje é... Reúna os Glossmas! Vocês lomas são como blões. Isso mesmo! O circo todinho vai ficar infestado de Glossmas! E vocês têm que pegar todos! E blões? Mas o que eles são? Que bom que perguntou a bolha. São pequenos... E o que eles fazem? Eles são os Glossmas, são criaturinhas travessas que unicão o doutor em qualquer coisa que encontram. E por que essas criaturas humanoides fazem isso? Como faz para impedi-los? O problema é de vocês! Boa sorte e divirtam-se, meus pequenos superastros! Ah, sumiu. Explodiu. Foi de F. Mas o que foi isso? Ah, é só mais uma daquelas aventurinhas do Caim. Elas são sempre divertidas para... Mas eu entendi todos os nomes. O que é isso? Primeiro... Fale por você. Se precisarem de mim, vão se... Pôs. 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 Ai, não! Zubo morreu! Pôs. 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 Como é que tá o Gálfumon? Não. Nem um pouco. Acho que o Gálfumon ficou biruta. Não de uma vez que falei... Tem o personagem, né? Tem o orelha. Igual você, Pome. E você pode ficar biruta também. Mas peraí. Isso não quer dizer que uma saída deve mesmo existir? Mas pode significar que você tá ficando doidinha. Galera, sua mão tá em perigo. Eu acho que... Gostaria de perguntar sobre a porta. Deixa eu voltar lá. Perguntar sobre a porta. Ah, se tudo fosse real. Mas não é. Porque isso é um sonho. Ela ainda acha que tá sonhando. É... Por que que você tá me olhando desse jeito? Eu topo qualquer coisa. Desde que coisas engraçadas aconteçam com os outros. Ai! Tá bom. Eu já cansei dessa palhaçada. Ele é seu. Você, eu e a Vomni. Vamos ver como é que tá o calvo. E aí sobram a chorona e o histérico pra irem resolver a situação complicada de só... Que histérico? Ah! Acha que é uma boa ideia eles dois formarem uma dupla? É claro que eu acho. São os dois mais mentalmente estáveis e capazes de formar uma dupla. Bora lá, meninas. Para infernizar o palhaço. Bora ver. Lá ele. Tá, bora ver. A máscara de comédia quebrou de novo. Gangly, você me assustou. É aqui onde a gente mora. Quer dizer, onde a gente dorme de noite. Mesmo que a gente não turma de verdade, às vezes é bom, sabe? Bem, na verdade, não tem noite. Se não tem noite, conto e os amens. Eu sei que deve ter um quarto pra... Ai, olha! Já tenho um pra você. Eu ainda não tô conseguindo entender direito em relação às aventuras. Pra começo de conversa, por que vocês participam delas? Por que não tentam achar um jeito de fugir? Bom, nós até tentamos quando chegamos aqui. Mas, depois de um tempo, você se dá conta de que não dá pra fugir mesmo. Eu tenho uma teoria que eles são... Eu tenho uma teoria que eles são um objetivo não alcançável. Começa a fazer você perder a cabeça. Você começa a se perguntar o propósito de tudo. E começa a esquecer quem você é e o motivo de você estar vivo. E quando você chega no seu limite, pode acontecer uma coisa muito horrível. Ah, mas a gente não tem que lidar com esse tipo de coisa hoje. E, sobretudo, as aventuras servem pra deixar nossas mentes saudáveis e estimuladas. Ainda bem que tudo isso aqui é um sonho, não é, homie? Por que a gente tá aqui? O que estamos fazendo? Viemos chamar um dos nossos amigos. Confirmou. Ué, será que ele não tá no quarto? Tomara que esteja bem. Relaxa, bonequinha. Eu tenho a chave do quarto dele. Opa, peraí, peraí. Por quê? Isso não é certo. Não é certo ter a chave do quarto dos outros. Pois é, mas eu tenho chave de tudo e nunca deu problema pra ninguém. Aliás, eu posso ter deixado uma coisinha no seu quarto. Me avisa se você encontrar. Você não tem medo de ser topeias, né? Jets! Esse é o meu único medo. Por que você fez isso comigo? Relaxa, pode ser que é a minha pergunta. Seja sem contexto. Parece até que não confia em mim. Eu tava procurando por isso. Valeu por ficar de olho por mim, Calphi. Agora eu tenho que ir. Fui. Ai, o... O Calphi enconqueceu. Tá, tá tudo bem. O que é isso? É, pode ser aquela coisa horrível de que eu tava falando mais cedo quando você chega no seu limite, se lembra? Tá, peraí, calma. Podemos curá-lo antes de chamarmos o Caim. Ai! Oh, Calphi, escuta. Eu sei que a gente nem sempre se deu bem. Tipo, você me pedia pra ficar rindo das suas piadas sem graça. Mas eu até achava elas engraçadas. Eu só tava dentro do diabo e eu juro. Ai! 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 Você acha que você pode me dar uma ajudinha aqui, por favor? Mas eu entendo se... Me ajudar, não é legal? Hum! Minha nossa! Me desculpa! Tem um vento do lado? Se eu ver, não é legal... Onde é que você acontece? É legal! Onde é que você morre? Onde é que você morre? Onde é que você morre? Eu vou levar uma das partes de Zulbul, pra quem se lembra? Ah, é, valeu por me relembrar Imagina que eu digita o círculo Nós somos muito bons nisso, né? Círculo, certo Por favor E aí? Ai, de boa? Zulbul tá nesse buraco Ah, legal Como é que tá o Gálfumo? Tomara que ele ainda não esteja bravo comigo Por não rir das piadas dele Ah, ele tá de boa Na real, eu acho que eu nunca vi ele tão feliz quanto tá agora Ah, é sempre bom saber que ele ainda não ficou perguntativo Aliás, ele pediu pra eu dar isso pra você Zulbul Nossa Estourou o negócio É uma coleção de insetos Eu acho que é um ninho Ninho? Olá Ah, ragada Esse era o seu nome, né? Olha Eu não queria ter te deixado pra trás daquele jeito Eu só, olha minha mão, eu, eu não sabia o que fazer. Olha, tá tudo bem. O que você tem que fazer agora é achar o Caim. Ele vai ser capaz de dar um jeito de cuidar da situação do calço. Ah, tá. Mas, onde é que eu posso achar ele? Ah, olha, sinceramente, eu não sei direito. Porra, 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 sei lá, não no nome dele, quem sabe. Ah, tá bem, eu vou chamar por ele. E você, fica aqui esperando. Não que você vá conseguir se mexer em nada. Só aguenta aí, eu volto já, eu juro. Legal, olha só, escuta, bombe. Eu lamento muito que o seu primeiro dia aqui... Agora pelo menos só mais verde. Ah, tá bem, mas... Olha só, não se preocupa com isso. Agora eu tô indo procurar o Caim, tá bom? Olá, Caim! Por favor, aparece, a gente tá com um problemão! Nossa! Tá, nada. Quase! Tá, bora ver. Cocaim! Esse é o cocaim? Hum, é o seu salto. Tá pegando! Ah, afinal, qual uma espécie nojenta núcleos miliana se atreve a adentrar no ninho da majestosa rainha plasma? Ah, então é isso que você é? Sabe que podia ter pedido meu consentimento antes de me fazer ver uma coisa tão horrível quanto você? Ah, que ser desprezível! Temos aqui um salto coelho que fica dizendo desafios na presença da minha figura real! Que absurdo! Bom, como eu também sou da realeza, eu gentilmente gostaria de perguntar se... Olha, sua mão tá ali. Oi, Zuma! Me ajuda aqui, bando de idiota! Credo que grosseria, hein? Agora que eu não vou ajudar mesmo. Ah, eu sempre perco. Mas eles estavam discutindo pra... E o King não venceu? Ele que venceu? O seu filho da... Minha... Eu acho que tá de boa. Nossa, minha... Eita, não... Nossa, o olho do... Escondi! Se eu lembro... Lembro que... Desliga, 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 desliga... A luz... Lembro daquilo! Já? Vamos ver? Nossa! Nossa, nossa, nossa! Nossa! Oi! Pau, pa, pa! Meu Deus do céu morreu! Tá, bora ver agora. O que que vai acontecer depois disso? Droga! Cadê o Caim? Caim, 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 caim... É... Que... Bora, 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 bora! Tá, tá, tó, 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 tó! Bora, bé, bora, bora! Bom, bora, 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 bora! Mã plâncei ali? Tá, 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 tá Ui Eu sou um Grosma, vocês serão Grosmas, Deus também será Grosma Credo isso que discurso sem noção Bom, é, mas vocês ainda, vocês ainda estão me assistindo Eu não tô aqui pela aventura, eu só tô aqui pra participar Meu Deus É ruim Ainda bem que você tá bem, não participou de nenhum jogo lá dentro, participou Eu, ah, do que é que você tá falando? Morreu, morreu, some, some O que que aconteceu, hein? É só o cálculo, pode ficar tranquila O cálculo não enlouqueceu? Nada, ele tá legal Tem razão, como nós vamos sair daqui? Nossa, caraca Olha a velocidade Velocidade do cálculo Primeiro as damas Peraí, por que que eu disse isso aí? Nossa Pera Pera Pera, a Pome nem tá aqui Tudo isso foi por causa dela? Silêncio, eu quero ouvir a escada rolante Se a Gengo fica atirando toda hora a máscara Se chegar triste O que que vai acontecer depois? Não é mostrado, né? Não, tem um beijo? Que vai Bola V Bola ver! Vai corre, corre Corre! 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 Oh, meu Deus! Nossa! Nossa! Bora ver? Ah, bolha! Você sempre sabe como me fazer repetir essa mesma frase! Vai? Eita! Eu aperto no meu relógio maluco a essa hora? Oh... Nossa! Alguém está se aventurando no vácuo! Vai ser um problema se alguém for lá! Nossa! Prontinho, mocinha! Mas o que foi que aconteceu aqui? Ah, é? Culpa minha! Caim! O Cálfumo passou por uma espécie de Cálfumose e ele enlouqueceu! O Cálfumo enlouqueceu? E por que ninguém contou isso pra mim? Nossa! E agora você vai pro porão! Porão foi... Nossa! Não acredito que o Cálfumo entregou o jogo daquele jeito! Olha, sem ofensa, Kingo, mas eu achava que você fosse o próximo! Minha nossa! Obrigado! Eu acho que isso só prova que não se pode confiar no Kingo pra nada! Ei! Ei! Eu tô sim! Nossa! Tô! Ei! O que que nessa hora... Eu tenho que me desculpar por ter mentido a respeito da saída! Eu sabia o quanto todos vocês queriam que eu vésse uma de verdade, mas eu tava com tanta dificuldade sabendo o que colocar do outro lado da porta que eu acabei nunca conseguindo terminar! E... Cês sabem como eu não gosto que as pessoas vejam o meu trabalho inacabado! Principalmente se levar até o vácuo! Enfim, parece que derrotaram a Rainha Glossman! Então acho que a aventura terminou! Seu prêmio será o delicioso banquete digital preparado pelo chefe de cozinha Polha! Foi preparado com todo o amor que a lei me permite dar! Ai, sei! Agora eu tô morrendo de fome! Mas você não fez nada, Jax! Que daí? Eu ainda posso ter fome! Bom, na verdade não! Porque não precisamos comer, beber, nem dormir neste mundo digital! Então a comida digital aqui só dá a sensação de estarmos comendo! Mas não usufruímos de nenhum dos benefícios nutricionais! Ai, não enche o saco! Desde quando que você é especialista em mundos digitais? Especialista em quê? Tudo bem! Se inscreva no canal.